Esse rapaz de branco vai ser liberto também, tá? Você que ergueu a mão, tá? Aleluia! Amém? Deus te ama muito, tá? Assim como esse rapaz já buscou Deus em outros lugares, você também já buscou. Tá entendendo ou não? Você já pesquisou outras coisas. Pega o que tá no teu bolso! 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 Eu vejo a tua foto dentro de um livro de capa preta. Hein? Tá entendendo ou não? Por que que eu vejo isso? Oi? Você foi satanista? Só que nós vamos tirar hoje a foto dele em volta. Sim, Jesus! Nós vamos tirar! Pega o que tá no teu bolso! O seu chamado é de altar, ó. Aleluia! É de pegar microfone. É! É de falar assim, eu já fui satanista. Meu Deus! Eu já li livro de capa preta. Tô mentindo ou não? Mas hoje eu só leio a palavra de Deus. Hoje eu sou do altar! Eu te dou o meu parte. E só assim eu sei que eu posso. O resto é pra mim e eu. Perceba que o demônio começou a gritar? Sim. Porque o seu nome tá ainda lá. Você fez o quê? Pacto de sangue. Pacto de sangue. Então o seu nome vai ter que sair de lá. Agora nós vamos subir o nível. Que bom que Deus trouxe os pentecostais hoje. Que bom que Deus trouxe um povo que não tem medo do diabo. Hoje nós vamos entrar no mundo espiritual de cabeça erguida. Nós vamos chutar a cabeça do diabo. E nós vamos pegar o diabo nosso. Que bom que Deus trouxe um povo que não tem medo do diabo. Porque saiu do livro. Aleluia. Pastor, um anjo tirou do mundo espiritual.